Cheguei aqui, não tinha praça ainda, né? Porque aí depois apareceu a praça, mas estava muito feia a praça. A região populosa da Sacadura Cabral, em Santo André, uma comunidade já consolidada, está recebendo a atenção devida dos governantes, com um olhar mais social. A visão do prefeito Paulo Serra é de trazer também mais oportunidades. A maior desigualdade hoje do nosso país é a desigualdade de oportunidades. Porque quando a pessoa tem oportunidade, ela consegue a sua independência e consegue evoluir na vida. Claro que não está nesse pacote áreas de risco, áreas que entram em costas, próxima de córregos e rios, áreas insalubres, que tem algum problema de saúde pública, aí não. Mas nas comunidades já consolidadas, e aqui nós estamos a pouquíssimos quilômetros do centro da cidade. É uma região privilegiada do ponto de vista geográfico, fica perto de um grande corredor, né? E já são casas, residências completamente consolidadas. Então não faz sentido a gente querer pensar em algo que os próprios moradores também não querem. Porque eles gostam, né? Os moradores já têm histórias aqui, já têm praticamente toda a sua vida montada nessa região. Cabe ao poder público, nesse caso, nesse tipo de comunidade, a meu ver, fazer a urbanização. A moradora, que vive em frente à praça há mais de 40 anos, comemora. Mas depois que fez agora com essa melhoria, espero que melhore mais, né? Como vai vir na academia, já não vai acontecer. O centro comunitário incorporado à praça tem iluminação de LED e Wi-Fi gratuito. Falar um pouco da obra, né? Está aqui o Pedro Seno também. Já testei o Wi-Fi, viu, Pedro? É bom, né? Pelas crianças aqui da comunidade, né? É bom para eles, né? Com a obra finalizada em tempo recorde, o único pedido dos próprios moradores é de que... Como tem uma presença na comunidade muito forte, o nosso pedido, o nosso desejo é para que a comunidade colabore. Hoje nós, como os moradores, temos que conscientizar os mais novos, nossos filhos, fazer lá, cuidar. Porque na hora que quebrar, a gente sabe que não é só a sacadura que precisa. Tem várias outras comunidades, outra região. Agora a comunidade precisa cuidar do social. Na próxima terça-feira, os responsáveis pelos cursos profissionalizantes da Escola de Ouro do Fundo Social vão visitar o local e iniciar a oferta de vagas. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.